Mesmo com uma semana chuvosa, o volume do reservatório do sistema Cantareira, que abastece 7 milhões de pessoas na Grande São Paulo, continua caindo. É que não basta chuva. Segundo especialistas, a crise hídrica em São Paulo está ligada aos incêndios e desmatamentos lá na Amazônia. O verde está sumindo de São Paulo. O estado tem apenas 22% de vegetação natural. Você está reduzindo drasticamente a área de habitat das espécies, tanto da flora quanto da fauna. Então elas acabam ficando ameaçadas, por não ter realmente de onde tirar o seu alimento, onde encontrar abrigo. E o desmatamento traz outras consequências. Uma delas é a crise hídrica. Isso também causa o assoreamento dos rios, ou seja, os rios ficam mais rasos e, consequentemente, também fica menor a capacidade de armazenamento de água nos rios. A chuva dos últimos dias não trouxe o alívio esperado para os reservatórios. O Cantareira, que abastece mais de 7 milhões de pessoas em grande parte da região metropolitana de São Paulo, está em alerta. Começou a semana operando com apenas 28,1% da sua capacidade. O ideal seria 60%. Com a degradação do meio ambiente, a tendência é chover cada vez menos. Especialmente o desmatamento na Amazônia, que vem sendo monitorado, já evidenciou que a redução da vegetação na região amazônica causa um maior período de estiagem em diversas regiões. Isso a gente vê aqui no sudeste de forma bem evidente. Segundo os especialistas, o cenário atual aponta para um futuro nada animador. No ano que vem, o estado de São Paulo pode enfrentar uma crise hídrica pior do que é registrada em 2014. Alguns municípios já enfrentam os efeitos severos da estiagem. Valinhos, por exemplo, fez uma parceria com Campinas para comprar água da cidade vizinha, para garantir o abastecimento. A cidade também adotou o racionamento. Dentro de casa, os moradores tentam se virar. É difícil, não é fácil para a gente, porque os dias que falta água, que nem a louça de casa, nós conseguimos lavar. Aí os banhos são banho de litro. É difícil, muito difícil. E quando a água chega, Dona Jeane corre para guardá-la e faz de tudo para não desperdiçar nenhum pingo. A chuva do início da semana trouxe ao menos um pouco de esperança para a moradora. E tomara que continue, pelo menos uns meses, para poder encher os reservatórios. Tchau.